e hoje vou contar a história de final finuti quem engano se você gostar da história te like no vídeo compartilha com todos os amigos e bora começar a história ai 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 eu arrumei um emprego nessa pizzaria aqui que pizzaria é essa mano ó aqui na entrada da pizzaria beleza vamos conhecer a pizzaria que eu vou trabalhar tá tem uns lixo aqui tem esse espelho quebrado tem essa grade tem uma câmera aqui né pra ver o pessoal tá aqui tem esses bichos aqui que eu não sei o nome deles não sei o nome deles atenção você foi convidado pra trabalhar aqui conheça os seus novos amigos oxi ok então né tem mais uma câmera aqui e tem outra câmera aqui tá se eu não me engano é aqui mais ou menos que eu vou ter que trabalhar né ok beleza meu primeiro dia de trabalho o bom é que tem tem uma janela aqui ó tem uma janela aqui onde eu posso ver as coisas né e eu também tenho esse refrigerante ou chegou aqui atenção quando ficar de noite olhe as câmeras e não deixe eles entrarem ok então né bora ficar olhando as câmeras né parfumpluru tá por enquanto aqui nwan de nada aqui o bicho tá de boa ee aqui o bicho tá de boa humm deixa eu ver se já ficou de noite Eita, pega, já ficou de noite Ok Tomar mais um olhinho aqui do refri Agora, agora, agora Agora, agora Agora, agora Tá, deixa eu ver aqui os b... Ué, cadê o outro bicho? Mano, cadê o outro bicho? Oxi! Esse outro bicho foi pra cá do nada Do nada, ué Esse bicho foi pra cá Mano, esse bicho tá me dando medo, velho Do nada, esse outro bicho pulou na minha câmera, velho Do nada Oxi, a câmera foi jogada aqui Mano Tem um bicho do lado da minha porta Será que eu abro? Eita, eita, eita Tá Tá Tá, pelo menos os animatronics voltaram de lugar Os caras destruíram duas câmeras minhas Eu só tenho essa câmera agora Bebê, mas é frisinho Ué, 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 ué Tá, essa câmera não dá pra ver nada Só outra câmera Essa outra câmera tá bugada Que é aquela que tá ali, né E, mano Os animatronics voltaram pro lugar Car Ai! Mano, do nada apareceu esse animatronic aqui na tela Ah, não Eu vou ter que enfrentar eles Ei, animatronic Toma essa Pilim, pilim, pilim Eita, sai daqui Pelo bicho, sai daqui Pum 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 Oxi, cadê todo mundo Será que os bichos foram embora? Pim Eu preciso tomar um ar Eita, já tá amanhecendo Boa, 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 boa Porque pelo que eu saiba, quando ficar 6 da manhã Os bicho é desligado E é 5 da manhã e meia Boa Mas mano, o que é esse negócio de bateria que eu tô vendo aqui, velho? Olha, minha bateria tá 100% Espera, por que tá claro? Uhul, 6 da manhã Eba, vou pegar meu refrezinho aqui Eba, é 6 da manhã Eu vou arrumar minhas camerazinhas Vou deixar uma câmera aqui Vou deixar essa outra câmera Sabe onde? Aqui Eba, 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 agora eu sei onde os animatrônicos podem estar Ai, ai, deixa eu ver Ai, vou tomar até um ar aqui fora Ai, ai, ainda bem que eu consegui sobreviver A esses animatrônicos do mal Agora eu completei O meu dia de trabalho Não, não, não Como assim? Aproveite enquanto tem o sol Como assim? Porque você sobreviveu A noite um de seis Ah, tá me tirando Deixa eu vir aqui Vou ficar tomando um ar aqui fora Espero que os animatronics não venham É, mas se é oito da manhã, né? Os animatronics não vão aparecer, né? Agora parece que tem bateria Ah, é porque É porque eu não posso usar as câmeras assim infinitamente, né? E não posso Olá Ai, ai Mas Eu vou ficar Respirando ar de aqui fora Ai, ai Que sol bonito Ei, sol Por que você tá diminuindo? Parece que você tá se pondo Ah, não, 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 não Mano, já Daqui Dez minutos Vem a noite Ei, animatronics Não façam nada, hein? Ligar tudo Bora pra noite dois Tá, os animatronics estão ali Ninguém tá se mexendo Certo? Deixa eu ver se já ficou de noite É, não tão se mexendo Porque ainda não tá de noite, né? O sol ainda tá se pondo Vou esperar o sol se pôr Ah, não vou não Vou ficar aqui Ok Tá, deixa eu ver se animar Mano Mano Essa é a câmera Que fica do lado da minha porta Eita Ai, ai, ai Eita, pega, velho A bateria tá diminuindo Mas será que o animatronics foi embora? Sai daqui, bicho Toma Deixa eu ver se o bicho voltou pro lugar Tá, ele voltou Mas deixa eu pegar meu refri rapidão Eita, fecha a porta Fecha a porta Ai, ai, ai Ah, trin, trin, trin Tá, os animatronics não tão se movendo E a câmera tá ali bugada É o que? 72? Mas tá indo muito rápido Ah, acho que eu sei porquê Essa porta gasta energia Eu só posso fechar ela quando um animatronic vim Certo, certo, tô entendendo Ó, agora a energia não tá descendo tanto, né? Ok Tá, tá, certo Certo, certo E aí animatronics? Ah, é trin, 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 trin Pilim, 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 pilim Pilim, pilim, pilim Pilim, pilim, pilim Pilim, pilim, pilim Mas meu Deus, 63% Agora a bateria nem é mais verde É amarelo agora, velho Nem é mais verde a bateria É amarelo agora Essa bateria, viu? Eu vou enfrentar esse bicho Pá, 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 pá Pilim, pilim Pilim, pilim Pilim, pilim Pilim, pilim Pilim, pilim Pá, 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 pá Eu ainda vou tentar segurar essa porta Pá, 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 pá Pilim, pilim Peraí bateria Essa bateria tá acabando muito rápido Ppssssssm Mano, eu bati com a cara Eu bati com a porta no rosto do bicho Olha ele ali na câmera, velho Ele caiu na cara da câmera Deixa eu ver que horas são São cinco da manhã Boa, 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 boa Pilim, pilim Mas essa bateria só acaba, velho É, vai cinco da manhã e trinta Uhul E aí animatronics Acho que eu derrotei um animatronics sem querer Toma, pilim, pilim Toma essa, pilim, pilim O animatronic é perder Pegar aqui um golinho Pilim, pilim Agora eu vou tomar um ar aqui fora Ai, como o ar é bom Ai, ai, ai Deixa eu checar como tudo, tá 15% de bateria Eu esqueci de desligar as câmeras Desligar as câmeras Mano, ainda bem que eu tenho um negócio que recarga a energia É, não aumentou muito Mas acho que dá pra umas noites Vou voltar a tomar meu ar aqui fora Ai, ai Ainda bem que eu consegui vencer duas noites com aqueles animatronics Ai, ai Ai, ai Mano, já tá anoitecendo Fecha aqui, fecha aqui, fecha aqui O bom é que agora só tem dois animatronics, né Se bora pra noite 3 Deixa eu carregar um pouco mais a minha energia Boa, velho Se eu carregar mais um pouquinho Já fica 100% Ainda bem que eu tenho esse carregador, né Ok, ok Opa, se bem que eu posso usar o carregador agora, né Eba, tem um 100% de novo Mas, mano O que acontece se eu carregar de novo? É o que? 101% Mano, eu não sabia Eu sabia que tinha bateria verde A bateria verde é 100% Deixa eu ver essa animatronics A bateria verde é 100% A bateria verde é 100% Até 70% A bateria amarela É 69% Até 16% E a bateria vermelha É 15% Até 0% Mas, mano Bateria azul que é 101% Oloco Cadê os animatronics? Eita, sai daqui Toma Pão, pão Eita, sai daqui Bicho Toma essa Vou até beber um gole de refri, velho O que que foi isso, velho? Ainda bem que... Deixa eu ver se eles voltaram por um lugar dos animatronics Eles voltaram por um lugar Vou beber até um gole de refri depois dessa, velho Ó, louco Mas essa bateria 101% Não acaba nunca, velho Tá o que? Há uns 20 minutos com ela Essa bateria aqui 20 minutos não Umas duas horas com essa bateria Essa bateria não cai, viu? É, realmente, gente Usem essas baterias azuis Porque elas não acabam Vou até deixar fechado aqui, velho Pra não ter riscos Porque essa bateria Não acaba Essa bateria azul, velho Foi muito bom trazer carregador Porém o carregador já acabou, velho Infelizmente, velho Mas ainda bem que essa bateria azul 101% Vai durar pra sempre Ah, não, velho 100%? Sério? Coi, coi, coi Pelo jeito não é pra sempre, né? Opa Mas já é 7 da manhã e eu nem notei Ai, ai, ai Deixa eu beber mais um golinho de refri, né? Porque essa pizzeria tem refri bom Bã, bã, bã Bilim, bilim Eu vou parar de jogar o refrigerante Não, daqui a pouco vai estourar o refrigerante, velho Esse refrigerante vai estourar, velho De tanto que eu jogo ele nos animatronics no chão E aí animatronics sobrevive a mais uma noite Ah, cá, 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 cá Então, nesse, bora pra noite 4, né? Bora pra noite 4, daí, certo? Ai, ai, vou tomar um ar Ai, arzinho bom Tu, 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 tu Já vai começar a noite 4, ô, louco? Pê, 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 pê Que? A bateria tá doida? Tu, 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 tu É o quê? Mano! A bateria tá muito doida Se comportem, hein, animatronics Mano, a gã Eu vou parar de jogar essa garrafa Senão ela explode, né? Ok Tá, por enquanto não tem nada, né? Certo, a bateria tá aqui Deixa eu pegar esse espelho pra mim Tá quebrado, né? Então não vai adiantar muito, não Toma aí, animatronics Sai daqui, bicho Toma essa Eu me segurei Ok Tá Será que o bicho ainda tá lá? Eu vou te pegar, Marco Essa noite 4, viu? Tá mó difícil, viu? Deixa eu beber um golinho de refri Ok Tá, pega A bateria cai rápido, hein? Deixa eu ver se o bicho foi embora É agora Será que o bicho foi embora? É, agora ele foi Agora ele foi Vou deixar fechado Porque eu desconfio, né? Tá, 21 Ó, mano Quando eu entrei na pizzaria Será que eu fechei a porta? Ah, tá Eu fechei Eu fechei Tá Não tem nada aqui nas câmeras Tô de boa Tô de boa Ok, ok, ok Certo Certo, certo, certo Certo A noite 4 já vai acabar Eu acho A noite 4 já vai acabar, eu acho Né? Fiquei Ok Ok, ok, ok A noite 4 vai acabar daqui a pouco Ai, ai Nossa, velho Tá me dando um sono Acho que eu vou dormir aqui Ai, ai Espero que eu não aperte o botão De ligar os bagulho aqui sem querer Vou dar uma mimida Ai, sai daqui, bicho Ai, sai daqui, bicho Toma essa, bicho Toma Ai, ai Eu vou te derrotar Não vai não, toma Toma Ai, vai não, toma Ah, eu vou te derrotar Marco Toma essa, bicho Toma Ai, 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 ai Ah, Marco, você não pode vencer robôs Olé O que? Eu vou ficar preso Ah, Marco Meu Deus, ele me pegou de surpresa Ai, Marco, agora é seu fim Oxi Seis da manhã, parabéns Ah, tá, deixa eu arrumar minha porta aqui Deixa eu desligar aqui as câmeras Deixa eu deixar a porta aberta Pra não gastar minha bateria, certo? Ah, eu consegui sobreviver quatro noites Só falta mais duas À noite cinco e às seis Eba, eu sobrevivi às noites Vou até andar por aí Eu sobrevivi quatro noites Tum, tum, tintum Ai, ai, deixa eu entrar aqui na pizzaria de novo, né? Porque eu fiquei muito feliz Porque só falta duas noites Com esses bichos doidos Ainda bem que eu consegui Eu consegui prender Ó, gente Eu consegui prender um bicho E consegui destruir outro bicho Deixa eu pegar meu refri Colocar aqui com cuidado na mesa Agora eu vou tomar um ar aqui fora Ai, ai, vou até deitar aqui E ficar olhando pro sol Porque eu sobrevivi quatro noites Ai, ai, que alívio Bora pra noite cinco, né? Não, para Já tá ficando de noite? Eu preciso ir aqui pra minha base Ei, bateria Colabora comigo, hein? Oxe, mas não tem nada ligado Por que você diminuiu a bateria? Bom, é simples, é simples Por quê? Por que eu diminui? Sendo que não tem nada ligado? Por que você viu Que eu não tava diminuindo Com várias coisas ligadas, percebeu? Então, isso é poder da bateria 101% Que ainda tá circulando aqui na pizzaria E, né? Aí, já como eu atualizei agora Agora que eu atualizei Minha bateria foi pra 19%, entendeu? Eu fui pra 19% Ah, tá, a bateria Ih, tem um animatronic na porta Quê? Eu vou te derrotar, Marco Vai não Valeu, bateria Ok Ah, tá de sacanagem, velho Tá, mas deixa eu ficar olhando aqui Vou beber um gole de refri Tá Devia arrumar essas câmeras bugadas, né? Na noite 6 Eu vou arrumar daí Ai, ai Ok Os animatronics não tão se mexendo Ok, ok, ok Tá tudo de boa por enquanto Tá tudinho de boa Ok, 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 ok Tu, 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 tu Ah, mas pelo amor de Deus, bateria Para de diminuir, por favor Infelizmente, não dá Eu queria ficar com 101% pra sempre 101%, né? E, mano, eu até queria meu sonho Meu sonho É ter 102% Ou até mesmo 200% Ou 500% Porém, eu não sei se o sonho vai se realizar Até mesmo 1000% Ou 1500% Desculpa, eu não consigo parar de diminuir Ok Tu, 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 tu Tu, tu, tu Tu, tu, tu Tu, tu, tu Eita, bateria Já, já vai acabar Tá, mas é isso aqui Eu preciso ver os animatronics Deixa eu ver se tá tudo de boa Ai, ai Mano Que susto, bateria Pois é, eu também levei um susto com o céu Susto Tu, 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 tu Eita, para de diminuir a bateria Por favor Eu não consigo Ok, bora ver as câmeras Beber um gole de refri Já tá acabando, véi, o refri Mano, olha o bicho ali Ok Ok, 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 ok Certo, tá tudo de boa por enquanto Eba, já tá ficando de dia É 5 da manhã e meia Uhul Ou 4 da manhã e meia Não lembro Ok Já, já vai acabar o dia Ai, ai 6 da manhã Aê Mano, eu nem lembro mais o que eu ia fazer Ó, espelho Sabe o que eu ia fazer? Eu não sei o que eu ia fazer Ah, acho que eu ia ver se esse bicho tava aqui, velho Tá Agora Eu vou tomar um ar lá fora Que nem sempre Todas as noites Vou desligar a câmera, né Porque senão a bateria morre Né, Dead Porque senão desligar a câmera A bateria É derrotada É derrotada Certo, gente Então desligar a câmera, né Será que eu fecho aqui? Pão Ah, não vou fechar não Ok, toma um ar aqui fora Pra gente ir pra última noite Que dizem que a última noite É a noite mais difícil Do planeta Terra Do universo Do sei lá Ok, então bora lá, né Tá Ok Bom Mesmo que esteja de dia Eu vou me preparar pra noite 6, né Acho que eu já tô preparado pra noite 6 A gente voltou pra noite 6 E sabe por que a noite 6 é mais difícil? Porque a gente tem dois novos amiguinhos Hã? Eu tô ouvindo uma avó Mãe Anu Esse bicho aqui Conseguiu sair da mini prisão que eu fiz Esse daqui voltou ao normal Esse daqui parece que esse bicho reviveu E veio dois novos bichos Por isso que a noite 6 é a mais difícil Tô com medo até, vou fechar a porta Que a noite 6 comece Eu vou pegar minha garrafa, velho Só tem um pouco de refri agora, velho FNAF não é fácil O que? Tá tudo tremendo Ei, Marco, lembra quando você derrotou a gente? Lá pelas noites, 1, 2, 3 e blá 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 1, 2, 3, 4, 5 e 6 Bom, acho que nas 6 você não vai derrotar a gente Porque agora a gente não vai se mover 1 centímetro a cada minuto A gente vai correr Sai daqui, bicho Toma Toma essa, Marco Ai, tá tudo caindo, velho Tá tudo caindo A gente vai derrotar você, Marco Toma Ha, ha, Marco, não adianta escapar Toma Toma essa na perna Mano, tá muito épico isso daqui Toma isso Toma Toma Papará 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 Hum Tá tudo quebrando, velho Papará 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 Ah, Marco, você Não vai fugir Ah, então toma essa Toma Ai, a garrafa explodiu na minha cara Ah, mas já chega, Marco Toma Ai, toma essa Tá tudo desabando Eu vou derrotar você, Marco Não vai não Toma A gente vai derrotar você, Marco Toma essa Toma essa, bicho Papará 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 Eita, tá tudo desabando, velho Papará 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 Ah, Marco, você não vai escapar Eu vou te segurar Ah, tá tudo desabando Não Sai daqui, bicho Toma Ai, 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 ai Ah, Marco, você não vai escapar Toma essa Psh Psh Tatara Hum Tatara Eu preciso pegar aquele carro Psh Ai Psh Marco, você nunca vai escapar Da pizzaria do FNAF É impossível escapar daqui A gente vai te derrotar Não, 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 por favor Agora, Marco Diga suas últimas palavras Porque agora É seu fim Porque o FNAF é mais forte que você Ah, não, 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 por favor, não Agora a gente vai te derrotar Seis da manhã Seis da manhã Mano, agora eu preciso fugir desse lugar, velho Vou pegar esse carro e vazar daqui, tá ligado Vou ir pra minha cidade Porque já deu seis da manhã Sobrevia seis noites Nunca mais vou trabalhar nesse emprego De pizzaria aí Hum Essa foi a história Barra filme de FNAF No Tico, engano Então se vocês gostaram da história Te like no vídeo Compartilha com todos os amigos Porque deu um trabalhinho Fazer essa história E falou E fui 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 Like 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 Like